Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem, tá bom meninas? Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, mais um tour para vocês meninas e hoje como vocês já viram é na loja da Renner meninas, então eu espero que vocês gostem aí das novidades que eu trouxe aí para vocês, tá bom meninas? Se vocês gostarem deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no meu canal se por um acaso você ainda não é inscrito e também compartilhe espero que vocês gostem dessas novidades aí que eu trouxe para vocês, fique com Deus que Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, não tenha medo, tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo porque ele pode todas as coisas, fique com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau meninas, tchau! 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 Tchau!